Criador do Pôr do Sol Fazendo história Com as suas aves Estão nascendo os bichinhos Olha aqui, que beleza Três pales Aqui pode ter pales de azul Turqueza, pode ter pales de comum Pode ter pales de cinza, turqueza Ou pales de verde Portando azul Morreu um, infelizmente Mas a vida é assim Ele não Não queria receber comida Estes aqui não, pelo contrário Já estão tudo Olha lá, ficou o papinho cheio Tatei desde agora E A vida continua Um na outra Olha lá Tem mais aves ali Ali tem Aves de docomportador De Clear Tem Violeta turquesa Pode sair azul Pode sair tudo Com certeza Vamos esperar que De tudo certo Olha só A ferramenta de trabalho Para tratar desses bichinhos Olha aqui Olha o tamanho Da Seringa Olha a ponta Da seringa E Enfia direitinho Na goela dele Vai lá no papinho dele Alimento Bem Aí Deu Deu um like Deu a força Para o canal Friador Pão do Sol Hoje é dia 11 De agosto E até a próxima Moçada Vou guardar eles Agora Adoro meus bichinhos Olha aí Tudo saudáveis Lindo e maravilhoso Amém Amém